A gente tem convidada especial aqui nos estúdios, a Aline já está com a gente. Aline, muito bom dia, bem-vinda, minha querida, ao nosso programa. Bom dia, obrigada, Jaque. Fiquei feliz em saber que você vinha aqui para o programa, porque você tem um trabalho lindo, e é importante a gente mostrar esse trabalho para todos os seres de panos. E eu queria que você me falasse um pouquinho sobre o início da sua trajetória na música. Então, queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu comecei na música, na verdade, desde a infância, cantando na igreja e tudo mais. Passei um bom tempo da minha vida cantando na igreja, igreja católica. E aí, há mais ou menos uns seis anos, sete anos, eu comecei a compor. Comecei a falar de amor, falar das coisas que eu vivia. E as minhas músicas têm essa característica, falam sempre muito de amor. Então, é isso. Aí, eu gravei esse EP, tenho mais ou menos uns seis, sete anos. E tinha parado de cantar depois. Fui atuar na minha formação como publicitária. Qual é a sua formação? Você é publicitária. Publicitária. E aí, depois eu falei, não, agora eu tenho que fazer aquilo que eu realmente gosto mais. E aí, estou aqui cantando. Tem mais ou menos dois anos que eu moro em Aracaju, que eu sou de IBC, na Bahia. Baiana! Falando em Bahia, hoje você vai assistir comigo uma matéria bem especial que eu fiz na Bahia, viu? Bem legal. Então, e aí tem mais ou menos dois anos que eu moro em Aracaju e menos de um ano que a gente está aí, cantando na noite, com o meu parceiro aqui, Gabriel Rocha. Muito legal. Bem-vindos vocês. Eu vou pedir para a produção passar para a gente poder tocar a música dela aqui, da Aline. Ah, já tem aí? Sério? Que legal. Olha só, Aline Andriola. Eu tenho aqui o EP. Olha aqui, que trabalho lindo. Ela tem músicas autorais. Ó, que maravilha. Está nas plataformas digitais. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas plataformas, como é que a gente pode acessar. Então, eu estou em todas as plataformas, assim, quase todas. Spotify, né? O EP está lá, inclusive. No Spotify, para quem quiser em casa procurar, pesquisar, é só colocar Aline Andriola. E todas as minhas redes estão como Aline Andriola. Facebook, YouTube, inclusive... O Andriola é seu sobrenome? É sobrenome. Que legal, né? Já tem nome artístico. A menina já nasceu com nome artístico. E aí, todas as plataformas, tudo é sempre Aline Andriola. O Instagram, tudo e tudo. Inclusive, a gente tem feito um trabalho agora, temos tentado gravar vídeos toda semana. Olha aí, Cleide. E a gente sabe que essas plataformas digitais, elas têm ajudado bastante os artistas, né? Principalmente os cantores, que têm aparecido mais para o público, ficado mais próximo do público. Exatamente. A gente tem essa oportunidade, né? De chegar em todos os lugares. E é muito legal isso, assim, você ver uma pessoa tão distante de você, falando da sua música, que se identificou. Isso é uma coisa muito gostosa, inclusive, para quem compõe, né? Sem dúvida, eu imagino. Você está lá, fazendo sua música ali no seu quarto, quietinha e tal, e de repente, dividir, compartilhar isso com as pessoas. E isso fazer sentido para alguém, né? Claro. Muito legal isso. E tocar o coração das pessoas, né? Porque as suas músicas são músicas que acabam tocando muito as pessoas, né? A gente percebe que... Muito de amor. ... há uma inspiração, muito, né? Tem muito romantismo. Exatamente. E é tudo verdade, viu, Jac? É? É tudo da minha vida. Que legal. A minha inspiração está ali. Olha aí. Tem inspiração dentro de casa. Olha só. Então, facilita, não é? Facilita. Esse processo de composição. Inclusive, eu comecei a compor depois que a gente se conheceu. Que legal. Eu acho que me despertou isso. Acho que é interessante, assim, esses gatilhos interiores, né? Como é que isso surge na vida da gente. E para mim, vem assim, né? Através desse sentimento forte, que não é só de amor, de amizade, de companheirismo também. Então, é muito bacana isso. E aí, eu comecei a falar. Inclusive, no EP, é engraçado que, tipo, cada música tem realmente uma história, né? Tem uma chamada Vê-se-Repara, que era, tipo assim, às vezes eu não conseguia falar para ele as coisas que eu queria dizer, de repente fazer uma música. Nossa! Que legal! Ai, já fiquei super curiosa agora com Vê-se-Repara. É, Vê-se-Repara. Tem Não Dá também, que aí, uma fase do relacionamento que eu estava bem chateada. Tudo você compõe e acaba virando música. Nossa! E também não é só musiquinha fofa, não, já que tem também os momentos, né? Também, nem tão bons, né? Então, vamos fazer o seguinte, escolhe uma dessas músicas para cantar para a gente. Eu vou escolher Sintonia. Sintonia. Uma música que eu gosto particularmente, assim. Foi, inclusive, de um momento que a gente não estava podendo se ver tanto, ele estava estudando bastante e tal. E aí eu ficava em casa, eu falando, ah, poxa, queria te ver e tal, não sei o quê. E aí, de repente, veio essa música. Então, vamos ouvi-la. Me dá água na boca pensar no teu beijo Estar contigo é o que eu desejo Mas a minha pele inteira arrepia Entre nós dois é uma tal sintonia Sorria que eu tô pensando em você Me olha, diz que não vai me perder Acho melhor A gente combinar de nunca se deixar Porque existe algo que me liga a você Eu não sei porquê Tudo que eu vejo só me leva a te querer Esse jeitinho tão bonito de me olhar me dá Uma vontade de nunca mais te deixar Eu não vou saber Me apaixonar por outro alguém e te esquecer Nossa, aplauso, gente, em casa, hein, todo mundo! Tu é trevo de quatro folhas É manhã de domingo atoa Conversa rara e boa Pedaço de sonho que faz Meu querer acordar pra vida Ai, ai, ai Tu que tem esse abraço De casa, se decidir De bater asar Me leva contigo pra passear Eu juro Afeto e paz não vão te faltar Ai, ai, ai Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar E o tempo parar É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando aqui tu tá Show de música, Aline! Vamos cantar essa que é nova. Primeira mão. Olha aí, já gosto, adoro! O amor da gente tá pedindo pra ser Pra vida inteira e eu pergunto por quê? Por que não? Por que não? Se a gente tudo junto pode fazer Se larga um segundo já quer se ver Por que não? Por que não? Com você tudo, sem você nada Se eu preciso subir, você é a minha escada A gente junto Amor não falta Se preciso de um caminho Você é a minha estrada Ah, coisas do amor Achar que não preciso mais de nada Ah, coisas do amor Por que não pra sempre sou namorada Ah, coisas do amor Achar que não preciso mais de nada Ah, coisas do amor Lini Andriola Maravilhosa Amém, muito obrigada Obrigada, Aline Eu que agradeço Obrigada pela oportunidade Eu que agradeço Eu que agradeço Eu que agradeço Eu que agradeço